Jornal Cidade.net Mas em 24 horas ele só faz infantilidade. Eles acordam cedo para ver quem faz mais infantilidade do que todos. Nunca havia uma administração a fazer tanta infantilidade igual essa. Igual essa eu não conheço. É com remédio de máscara, compra e não compra e não entrega. Não entregou mesmo aquilo lá. Aquilo lá está tudo enrolado no gabinete do prefeito. Não precisa nem fazer CPI ali. É só pegar o que o promotor do Tribunal de Contas fez, chamar os envolvidos do gabinete do senhor prefeito municipal. Tem hora que você tem que cortar o seu braço direito e ir embora. Onde está esse roubo? Isso aí foi um roubo, é um assalto. Devia já vir com a gêmea ali no gabinete do prefeito e levar todos eles que estão envolvidos. Não precisa nem fazer coisa. É só saber de onde que a empresa comprou o remédio. De onde veio esse remédio. Como é que fez a licitação tudo num dia. Num dia fazer uma licitação você faz, licita, tira da ordem cronológica, paga e não entrega. Enfim, é esse desmando que está a atual prefeitura. E vai saber o que tem de mais ainda. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo. Quietos Obrigado.